Olha só, a motorista perde controle de direção e bate em árvore e é socorrida até a Santa Casa juntamente com o passageiro. Uma motorista de 28 anos foi socorrida pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa juntamente com o passageiro, um adolescente de 16 anos, após o veículo que estava a um colidir contra uma árvore. Segundo as informações da ocorrência por volta das 13 horas e 45 minutos de ontem, a mulher de 28 anos trafegava pela rua Marechal Rondon, no sentido sul-norte, dirigindo o veículo Fit Uno Mille de cor branca, quando em dado momento perdeu o controle de direção do veículo, vindo a chocar-se contra uma árvore. Do acidente resultou em danos materiais no veículo e a motorista e o passageiro sofreram ferimentos, os quais foram socorridos pela equipe de resgate do corpo de bombeiros e encaminhados até a Santa Casa local para atendimento médico. A mulher apresentava lesões no nariz e escoriações no dedo polegar da mão. Já o adolescente apresentava sangramento nasal e queixava-se de dores na perna esquerda. Diante da situação foi lavrado o boletim de ocorrência e apresentado a primeira delegacia. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins.